Para mim é uma coisa positiva, desde que a doença, o sistema de polidismo tem estado muito e tem que trazer muito de moda e feliz. O Cabo Verde sendo certificado como um país livre de polidismo é uma iniciativa boa, quer dizer que foi feito um bom trabalho, um bom trabalho de saúde e no ser do Parabéns.